Pública pede ao Supremo Tribunal Federal arquivamento de investigações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval por suspeita de corrupção. Repórter Paola Cuenca por aqui conosco, já nessa manhãzinha, bem-vinda, Paola, boa terça-feira pra você. Essa medida, essas investigações estão relacionadas a qual situação em si? A negociação de emendas de relator, do dinheiro relacionado a elas? Olá, bom dia. Essa questão se refere às emendas de relator. Isso porque o senador Marcos Duval concedeu uma entrevista ao jornal Estadão algumas semanas em que eu disse ter recebido 50 milhões de reais fruto das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto por conta da baixa transparência no processo de repasse dessas verbas públicas como uma forma de gratificação por conta do apoio que foi prestado por ele, Marcos Duval, a Rodrigo Pacheco no processo de eleição de Pacheco à presidência do Senado Federal. Nesse sentido, o senador Alessandro Vieira havia protocolado uma representação no STF, uma notícia-crime, tanto contra Marcos Duval, contra Rodrigo Pacheco e também contra o senador David Alcolumbre, que estaria envolvido nessas negociações do repasse dessas verbas públicas. Mas a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse não ter visto qualquer tipo de irregularidade, algum indício de irregularidade no repasse desses recursos das emendas de relator para o processo de eleição de Rodrigo Pacheco à presidência da República. Disse ainda que havia informações mínimas que não poderiam justificar a instalação de algum tipo de inquérito a respeito desse assunto, já que havia um pedido de investigação sobre corrupção ativa e passiva para esses senadores. Além disso, colocou que não houve oferecimento, promessa, solicitação ou recebimento de qualquer vantagem devida por qualquer um dos representados. Para o senador Alessandro Vieira, após ter a informação dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, ele disse que se tratava de um dia em que ele tem vontade de tirar simplesmente as coisas das gavetas e sente que tudo foi varrido para debaixo do tapete. Mas essa não foi a mesma reação do senador Randolfe Rodrigues, que estava envolvido na questão da CPI da Covid e também ontem a gente viu agora há pouco uma decisão a respeito da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, no sentido de arquivar diversos processos de investigação que estavam sendo movidos, tanto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, contra outros aliados, inclusive ex-ministros da Saúde. Neste sentido, Randolfe Rodrigues já afirmou que vai contestar a decisão de Lindora Araújo, ainda deve, inclusive, denunciar o modus operante da Procuradoria-Geral da República, que procura não envolver a Polícia Federal e instaurar inquéritos. Vai pedir a intimação pessoal de Augusto Aras para se manifestar sobre esse processo e eu disse que se Aras confirmar o arquivamento, vai pedir uma abertura de inquérito por prevaricação, tanto para Augusto Aras, Procurador-Geral da República, quanto Lindora Araújo. Então a gente segue acompanhando, né? E daqui a pouco a gente analisa melhor essas últimas decisões da PGR aqui no Jornal da Manhã. Até já, Paola.